E o saque é da Roberta, levantadora brasileira. Aí a Paranaense de Curitiba sacando. E agora foi a Mihailovic que passou e ela vai atacar. E olha o bloqueio do Brasil. Ponto brasileiro. A Denise a bota no chão. A Denise vibrando muito aí, né? Ela contagia o time, isso é importante. Vindo o bloqueio da Denise.